Salve, salve, rapaziada! Antes de começar esse videozão aqui, fechou? Venho trazer pra vocês aí novamente a Blaze, rapaziada. Pra quem não sabe, a Blaze é top 1 aí, o site estourado no mercado, fio. O site que tá top 1 no mercado, fechou? E antes disso, rapaziada, a gente vai mostrar pra você aqui, ó. Já entra e se cadastra na Blaze aí com o meu código de boas-vindas do Dan, fechou? E esse código aí, rapaziada, é o seguinte, você duplica seu depósito até R$1.000. Então, se você colocar R$200, vai pra R$400, se você colocar R$500, vai pra R$1.000. Se você colocar R$1.000, você vai pra R$2.000, fechou? Então, vamos lá, rapaziada. Esse aqui, ó, é o Crash, é o que eu gosto bastante de brincar aqui, fechou? Tá vendo esse gráfico que tá subindo aqui, ó, disparado com o símbolo da Blaze? Você tem que colocar o seu valor aqui e retirar antes dele crachar, certo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, R$1.500, opa, R$1.500, multiplicador por 2. E vamos clicar pra começar o jogo aqui, a gente tá na fila pra começar. Tá vendo esse gráfico aqui, ó, já tá em R$37, mano, subindo pra R$40, R$45. E lá vai o bagulho é subido, você tem que retirar o seu dinheiro antes desse gráfico crachar, fechou? Então, vamos lá, vamos esperar isso aí acabar, pra gente começar o nosso. Lembrando, hein, sempre jogar aí com consciência, não colocar seu dinheiro todo, fechou? Então, bora lá, bora lá. Pra começar aqui agora, a gente tem que retirar em 2.0, fechou? O gráfico vai começar a subir, iniciando, iniciando. Vamos lá, o gráfico tá subindo, ó, 1.5, certo? 1.30, e o dinheiro aqui já vai subindo, ó, já estamos em R$4.500, a gente vai retirar em 2.0, rapaziada. 2.0 a gente tira, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, pum, sacamos, já era. Fechou, 2.0, meu saldo aí tava de R$3.056, foi pra R$6.056, rapaziada. Lembrando que a Blaze tá com um sorteio aqui, ó, muito top. Você que apostou, ó, cada R$1.000 apostado, você ganha um bilhete pra concorrer a R$1.000, certo? Então, toda semana tá rolando isso aí, certo, rapaziada? Então, lembrando, sempre jogar com consciência e bora lá pro videozão. Você que não foi cadastrado na Blaze, já entra aí na descrição, olha aí como faz pras cadastrais, cadastra lá com meu código de boas-vindas. Tamo junto. Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, papai do salveceu o rolê. Os acompanham aí, dinamina, certo? Vamos tacar a marcha no noturno hoje. É aquilo, né, viu? Marcha no que é. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o bloco, ativa o sino pra chegar as notificações. Marcha no zona. Salve, pressermanente. Se inscreve aqui. Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ali anda viu Streetzinho Tá guardado Tamo junto Jogar o fio Jogar o fio Jogar o fio Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deixa o motor descansar um pouquinho, né? Marcha alta. Baixar a viseira que acabaram de arrumar um asfalto, mano. Tchau. Tá contando ou tá gravando, fio? Rapaziada, eu já falo, mano, esses rolê aqui a gente nem fica falando muito, tá ligado? Tem muita concentração, mano, a parte de moto, mano. Toda hora é um mano dando grau, o outro virando, tem que ficar sempre atento, tá ligado? Mas espero que vocês tenham gostado da volta do Hornetão, fechou? Se você gostou já deixa o like aí, ative o sino do canal pra chegar as notificações, fechou? Chama o limitê. 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 Rapaziada, já já a bateria descarrega Então se o vídeo não acabar do nada Vocês já sabem Não esqueça de deixar o like Ativar o sino, fechou? Vai chegar as notificações Não esqueça de deixar o like Essa ponte está logo fechada, rapaziada Ponte que não é maior É essa ponte aí Não esqueça de deixar o like